Música Música Vem ali, liderando a categoria Pra tragar, vem liderando A tragar, mudanças Música Agora quero mandar um abraço Música Música lá do CT Guga, no CT Guga, que não está ceguando o campeonato Paranés, nós desejando também o campeonato Paranés lá do CT Guga. Galera,ay RICK! Theory of the samef uscs and red e... ...form recib uscs and red, O meu é Henrique, o modelo de resistência O meu é Henrique, o 1? Um abraço ao meu canal O meu é Henrique, o meu é Henrique Um abraço também, um abraço também ao meu amigo O meu é Henrique, o Manal 97 O meu é Henrique, o Manal 97 Quarto colocado, um Jair Wednesday O que é isso? 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 O que é isso?